Conexão Itajubá recebe aqui nas ondas da panorama o comandante do quinquagésimo sexto batalhão de polícia militar o major Glauber Saraiva. Major é um prazer revê-lo, bem-vindo de volta ao nosso programa, bom dia. Bom dia Otávio, é um prazer realmente estar aqui novamente, desejar um bom dia a todos os nossos ouvintes e também quem tá nos acompanhando ao vivo também pelas redes sociais. Prazer estar aqui. Prazer é nosso. Comandante, gostaria do relato da polícia militar sobre esse recente e lamentável feminicídio ocorrido aqui na nossa cidade irmã Maria da Fé e que foi foi um trabalho desenvolvido as primeiras apurações, investigações começaram através da PM. E aí, o que que aconteceu e o que que está acontecendo como investigação atualmente? Bem, primeiramente, Otávio, é bom a gente fazer uma contextualização de um problema que a gente identificou desde quando nós chegamos aqui no quinquagésimo sexto batalhão, primeiramente como subcomandante, agora assumindo como na situação de comando de unidade, é a questão da da violência doméstica aqui na nossa área. A gente tem um um problema social no 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 país como todo, Minas Gerais, ele se desponta, né? Entre as demais unidades federativas em relação a registro de delitos relacionados à violência doméstica e na nossa região também não é diferente. Na décima sete região nós temos também registros também que apontam um aumento ao longo dos últimos anos e nessa modalidade criminosa e aqui no quinquagésimo batalhão a gente percebeu que ao longo desses últimos anos realmente vem aumentando esse tipo de delito e esse ano para que todos tenham ideia nós classificamos as modalidades criminosas em crimes contra o patrimônio, em crimes violentos e as mortes decorrentes de crimes violentos, aliás as mortes decorrentes de mortes violentos relacionadas a homicídios, dentre outros todos os registros realizados na nossa unidade esse ano foram relacionados à violência doméstica. Nós tivemos esse ano então quatro registros de mortes violentas, todas relacionadas a feminicídio. Tivemos aquele início do ano em Pedralva, tivemos o outro, aquele fatídico episódio aqui em Itajubá, no bairro Novo Horizonte, também relacionado à violência doméstica, agora culminando esse evento agora no domingo, né? Em Maria da Fé. Então é uma preocupação da unidade, do nosso comando em relação à contenção, adotar medidas mitigadoras para tentar evitar esse tipo de situação, ainda mais que esse mês nós estamos aí no mês da campanha nacional de agosto, Lilás, contra a questão da violência doméstica, campanhas preventivas e realmente para sensibilizar a população dessa demanda que nós temos que conversar mais em relação a esse assunto. Violência doméstica é um assunto que realmente está aí impactando e incomodando, né? A nossa sociedade e o Estado de Minas Gerais principalmente. Eu tô falando isso por tudo porque já ao longo de há mais ou menos dez anos, já verificando esse aumento nesse tipo de delito no Estado de Minas Gerais, foi implantado patrulhas específicas para essa finalidade, que as patrulhas de prevenção à violência doméstica, PPVD, que no caso da nossa, no nosso batalha, nós temos uma equipe efetiva, exclusiva para esse tipo de serviço, atendendo aí o município de Itajubá. Agora, com a formatura do nosso curso de formação de soldado, nós pretendemos aí como diretriz de comando, ter também mais uma equipe pelo menos para tentar fazer frente a essas demandas. Nós temos aí um excelente acompanhamento pela equipe que nós temos atualmente, mas a demanda é grande e carece de uma capilaridade maior. Sobre o evento agora de Maria da Fé, a diligência ainda continua, o autor, né? Devendo ser reconhecido, ele já tinha registro de violência doméstica, não contra a vítima que ele veio a ceifar a vida, né? No domingo, mas com a sua ex-esposa, tinha registro contra ela, registro de lesão corporal, registro de de ameaça, então ele já era acompanhado pelas nossas equipes, mas infelizmente, uma situação no seio familiar, que a prevenção, ela fica um pouco mais complicada, se não tivermos denúncia anterior, uma intervenção da própria família em tentar resolver esse problema e não deixar também só por conta do ambiente familiar, acaba que prejudica muito a nossa prevenção, mas infelizmente aconteceu, o autor devidamente identificado, diligência, continua nesse momento em Maria da Fé, especificamente na zona rural, tivemos notícia dele na, desde domingo aí, evadindo as equipes policiais, os locais onde nós tentamos capturá-los, ou seja, o fato ainda está em andamento, agora com apoio também da Polícia Militar, da Polícia Civil, Polícia Civil já está no processo também de conseguir, junto com o Poder Judiciário, a expedição do mandado de prisão para esse autor, pela questão, se não der certo de pegar pelo flagrante, mas não temos a possibilidade de emitir um mandado de prisão preventiva contra ele, para não ficar aí puno, esse fato lamentável que ocorreu aqui na nossa área. O flagrante demora, dura quanto, quanto tempo? Isso é relativo, Otávio, tem alguns que falam, né, os leigos falam a questão de vinte e quatro horas, vinte e quatro horas, mas se tivermos aí, realmente a efetividade das diligências ininterruptas desde o início do fato delituoso, isso garante a questão do flagrante continuado, então a gente pode efetuar a prisão em flagrante de qualquer forma. Então tá aí, tem um criminoso a solta e a gente torce pra que as pessoas que conhecem denunciem, né, não sejam cúmplice de um assassino, né, ou um provável assassino que precisa passar pro julgamento, não é assim que funciona? Tem que provar, passar pro processo legal, julgamento até que seja comprovado, mas é um fugitivo da lei, um suspeito de homicídio, de feminicídio, né, e espero que seja capturado e tenha o julgamento que merece. E nós lamentamos muito aí pela família da, os familiares da vítima, né, nossa solidariedade. Mudando de assunto, major, nós temos agora dois eventos de destaque aqui na nossa, aqui em Itajubá. Na quinta-feira nós temos a festa da piedade. Então pergunto ao major, se tem ideia de quantas pessoas tem, estão sendo aguardadas em número assim, de grandeza. Exatamente. É, nós temos aí já o, o levantamento do que nós verificamos nos anos anteriores, a nossa expectativa inicial pelo nosso planejamento é um público estimado em cerca de dez mil pessoas. Dez mil pessoas. Nós esperamos lá em relação a nossa preparação, nós já fizemos reuniões preparatórias em relação a essa, a esse evento. Todo nosso aparato já está devidamente planejado pra poder apoiar, né, ao longo de todo o dia, desde as primeiras horas, na parte da manhã até o o final da tarde, com policiamento efetivo no bairro Piedade, também nos acessos lá pela, pela rodovia, inclusive com apoio de equipe da Polícia Militar Rodoviária vai se fazer presente. Nós estaremos aí com um evento com um oficial nosso da companhia no comando direto ali da, da festividade, que a gente sabe que atrai muito público, já é histórico, essa, esse evento no bairro Piedade, então a gente está preparado pra qualquer demanda, principalmente em relação a, a furto de veículos, é, é, a gente sabe que vai ter muito fluxo de valores também, então a gente tem que estar atento em relação a uma presença efetiva, visível, de todo o aparato policial pra esse dia. É, major, ó, então eu vou, algumas questões mais específicas, se o senhor tem informação sobre venda de bebida durante a festa, porque durante um bom tempo, não sei esse ano como vai ser, a venda de bebida alcoólica era proibida nos bares e, é, que haviam ali, é, na Piedade, esse, e também é, é, venda em vasilhamos de vidro, copos de vidro, carrafas de vidro, como é que esse ano tem, há essa prevenção também? Sempre quando há um evento aberto ao público, a nossa preocupação inicial com os organizadores é evitar justamente acesso a materiais que possam causar lesões, né, aos participantes, então essa recomendação, ela existe, né, inclusive vai ser reforçada, é, pelas equipes que tiverem no local em relação à proibição dessa, é, dessa disponibilização de, de materiais que possam causar, né, danos, né, como espetinhos, a questão também de vírus, né, colocar tudo nos copos, né, copos plásticos, pra gente evitar qualquer possibilidade de dano, né, em relação à aglomeração de pessoas, nós temos que ter realmente essa, esse trabalho aí preparatório pra isso, então, essa é a recomendação que nós vamos levar no dia também, já, a equipe já tá orientada sobre isso, agora, quanto à questão de se vai ter venda de bebida ou não, a gente realmente, até então, não tem conhecimento como é que ficou essa definição, mas ainda tá a tempo de tá estipulando aí, é, caso tenha essa venda de bebida, esses critérios aí, preventivos pra evitar esse acesso a materiais cortantes. É, porque eu lembro, é, eu sou um dos participantes da festa da piedade, é sempre um, uma festa tradicional, popular, muito bonita, e eu lembro que o pessoal tinha, a polícia militar tinha feito essa restrição à venda de bebida alcoólica nos, nos bares, até um determinado horário, mas o pessoal ia com isopor, né, pra vender com corote, e vender, eh, cerveja em lata no meio da rua lá, então ficava aquela aglomeração, eh, então vamos ficar atento a essa, essa questão, e tem um horário, então, a, o policiamento vai a, de que horas a que horas? Nós, nós estamos planejando desde a, do início da manhã, mas o encerramento vai tá, vai tá, vai tá adestrito, né, a liberação das equipes com a, a avaliação do comandante do policiamento, se realmente tá em condições seguras de liberar o policiamento, mas lógico, isso vai ter um contato com os organizadores também, pra prever um horário, né, específico, pra poder tá liberando as equipes, pra evitar, né, que com a ausência das equipes policiais, possa ocorrer algum problema, sem a vigilância efetiva no, nas dependências. É, pra quem não foi a festa da piedade ainda, fica atento, porque são dez mil pessoas que vão circular ao longo desse horário, que é principalmente que o o major tá colocando. Então, muito cuidado com crianças, que muita gente leva criança de mão, leva brinquedo, leva aqueles, é, como chama, aqueles carrinhos de bebê que parece um, um fusca, umas coisas, até grande, é difícil circular, é, o, o, lá pra subida é paralelepípedo. É paralelepípedo. Então, olha, vamos ter cuidado e muita prudência, né, porque esses carrinhos de roda pequena entravam no meio do caminho, tem ruas paralelas aonde o acesso fica mais fácil, tem a questão do estacionamento e tem a questão também que chegam vários ônibus de fora, trazendo caravanas de fiéis para a festa, né, major? Exatamente. Então, aí são, cuidado também na chegada, por isso, da presença policial desde o acesso, mostrando efetividade, eh, juntamente com os organizadores também, a questão do controle de estacionamento, onde o espaço delimitado, pra evitar, né, uma grande concentração de pessoas em um mesmo espaço, pra dar fluidez, até mesmo pro nosso policiamento fazer a prevenção efetiva, ah, junta, juntamente com os participantes. E, eh, major, temos também mais uma festa aí nesse final de semana, que é o Aitataca, que daqui a pouquinho, daqui a pouco nós vamos conversar até com o organizador, mas já tem um esquema de de policiamento também previsto? Ah, já tem, a gente já sabe que todo ano nós temos esse, esse evento, o evento já, já sedimentado aqui em Itajubai, então a gente já tem essa, esse planejamento pra dar o apoio necessário, né, durante todos os dias de evento com a equipe, com a equipe policial, com, com a equipe também da coordenação do turno, né, de serviço, nós, todo dia nós temos um, um oficial responsável pela coordenação que vai, tá lá, eh, escalando, né, os recursos disponíveis pra poder dar o apoio da melhor maneira possível nos horários, principalmente maior concentração de pessoas. Então nós vamos ter, eh, um policiamento especial pra esse final de semana, a partir de quinta-feira. Exatamente, várias frentes aí pra gente trabalhar. Várias frentes. Exatamente. Maravilha. Recomendação à população, major? Cautela, né, realmente, eh, ter consciência das suas atitudes, se divertir, mas não, não conhecer, se for beber, realmente aí, é, aquela, aquele jargão, se beber, não dirija, se for beber, repasse aí, escale aí um, vamos dizer assim, um motorista rodada pra evitar problema, se, se os anjos se exaltarem um pouco mais, tenha cautela, tenha cuidado, tenta dialogar e acione a polícia militar, qualquer problema que tiver que a gente vai estar aqui à disposição pra poder ajudar. Cuidado com os celulares, né? Exatamente, celular, a questão da, de deixar em local visível, né, de fácil acesso, ter cuidado também pra adotar medidas preventivas, não deixar a mercê de um, de uma pessoa que às vezes não quer nem furtar, mas vê a oportunidade ali, né, de fácil acesso celular no bolso traseiro, né, que acaba chamando atenção e o furto acontece, exatamente. Vou dar outra dica aqui de experiência com o major, que vai concordar, não esqueça você motociclista, ou alés motorista também, não esqueça a chave na ignição do veículo. Exatamente, exatamente. Não dá mole, né? Não dá mole, bicicleta destrancada, problemas sérios de bicicleta também, porque às vezes a parte muito da, da conduta do, do próprio proprietário deixa destrancada, visível, nem aquela pessoa que às vezes não tem nem intenção de furtar, vê naquela situação oportunidade e acaba furtando também. Então, medidas de auto-proteção é importante, a gente também tem essa cautela. É isso aí. Major, muito obrigado por ter vindo, que tenha tudo transcorra bem, sucesso aí ao longo das operações desse final de semana e boa sorte. Muito obrigado, agradeço mais uma vez a possibilidade de estar falando aqui com a, com a nossa população e conte com a sua polícia militar, pode ter certeza que a gente vai estar atendendo aí todas as demandas, fazendo frente aí nesses eventos, pra realmente mostrar a nossa missão, estar presente da população, está aí em condições de servir, proteger e qualquer demanda aí, 190 à disposição, denúncia também caso a população veja e queira também observar o sigilo, nós temos aí 181, o diz denúncia unificada, eu sempre gosto de falar desse canal de comunicação, que ele é muito importante também, uma denúncia anônima mais qualificada, com detalhes que ajuda sobre a maneira polícia militar a dar uma resposta aí efetiva em crimes que vêm acontecendo e situações pontuais que nós temos que reagir. Major, muito obrigado, conversamos aqui com o Major Glauber Saraiva, Saraiva, que responde pelo comando 56º Batalhão de Polícia Militar, que veio aqui acompanhado o Cabo Vitor, participando do nosso Conexão Policial Especial, nas ondas da Panorama. Conexão Policial Especial.